Olha esse Me Enturbinin aí porra, tá de ônibus filha da puta A braga da rocha tá aí tá Trepa no... 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 Trapa no... Trepa no... Olha o DJ que te deixa tequinha, pra você sentar com a puta Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca E as me tubinha tá mais conhecido que pera de crack na banqueira Querida demais, em peito Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Se ataca no poteiroca, se ataca no poteiroca Se ataca no poteiroca, se ataca no poteiroca Se ataca no poteiroca E as meninas rubininha muito brava, querida demais Não quer escutar isso? E as meninas só lança pedrada Peito! Trepa no 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 com sua puta Trepa 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 no com sua puta Olha o DJ que te deixa tequinha, pra você sentar com a puta Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você sentar com a puta Putaria rola, convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Esse é o complexo da mangueira turbininha pra caralho